Nesse vídeo, gente, eu trago um perfume que eu tinha muita vontade de ter na minha coleção. E por quê? Porque na época que ele foi lançado, foi um boom, zoom, zoom. Todo mundo falava que era maravilhoso, que era isso, que era aquilo, que lembrava, que era tal, 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 tal. Que eu fiquei assim, eu tenho que ter esse perfume. Até que o meu parceiro aqui do canal maravilhoso, que é o site Giro Ofertas, me enviou o perfume. Eu pude testar e vir nesse vídeo falar o que eu acho a respeito dele para você que está aí do outro lado. Então eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar muito esse vídeo. E vou lembrá-los que aqui no meu box de informações estará o link clicável do site Giro Ofertas. E junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom que você vai ganhar 10% de desconto na finalização da sua compra. Que é Taiguara VIP, olha que maravilha, com letras maiúsculas e tudo junto. Então você pode entrar lá no site, dar uma olhadinha, que não tem somente esse perfume, tem vários. E o site está entupido de promoção. E você pode utilizar sim o cupom na finalização que você vai ter mais 10% de desconto, tá bom? Então vão lá dar uma passadinha lá no site para conhecer o site e se deliciar naquele mundo de cheiros, cheiros e cheiros. Mas vamos voltar aqui à minha resenha. Então, gente, eu tinha muita curiosidade nesse perfume. Porque era um bunzunzun em cima dele, todo mundo falava que era maravilhoso, tem um preço acessível e vale a pena ter na coleção. E realmente, ele vale sim a pena ter na coleção. E porque eu aqui, que não sou fã de perfumes extremamente doces, agradeço por esse bonitinho. Ele é doce, mas é mais na dele. Então dá para usar tranquilamente bem. É um perfume confortável e é um perfume que eu gostei bastante, tá? E não me decepcionou, que é o Flair de Fame, que é da La Rive. Essa marca de contratipos polonesa, que eu gosto muito. E até que, enfim, no canal do Taiguara, depois de muito tempo que esse perfume foi lançado, cá estou eu trazendo as minhas impressões. Flair de Fame, que é, né, contratipo do Poison Girl da Dior. Que é aquele perfume que é uma explosão de tonka, de baunilha e de amêndoas. Que o povo fica louco com aquela doçura toda. Porém, o Flair de Fame é uma versão, gente, mais para o dia a dia. Tipo, ah, eu tenho meu Poison Girl para ir para a balada, para ir para um evento noturno. Maravilhoso. Tenho essa versão para ir para o trabalho. Para ir para o shopping. Para ir para a faculdade. Para ir para o colégio. É essa a vibe do Flair de Fame. É a versão Poison Girl mais suave para o dia a dia. Porém, com boa fixação e boa projeção. É um perfume muito agradável. Que no meu olfato, que não gosto de muito doce, esse daqui caiu super bem. Porque ele tem a doçura, mas não é excessiva. Porque é aquele perfume mais para o dia a dia. Porém, eu vou falar as notas que compõem ele. E depois eu vou falar para vocês o tempo que ele fixou na minha pele, tá? Então, notas de saída desse daqui. Do Flair de Fame, da La Rive. Que é inspirado no Poison Girl. Tem nota de saída de pêssego, laranja, cereja e amêndoas. As notas de coração são patchouli, tem sândalo, tem cedro, tem rosa, tem jasmin e tem néroli. E as notas de fundo são almíscar, tem fava tonka e tem baunilha. Agora, gente, como eu disse para vocês, ele é uma versão mais suave do Poison Girl. Que é para o dia a dia. Porém, na minha pele, eu posso dizer que é um dos melhores de fixação da La Rive. Em torno de sete horas. Eu acho muito boa a fixação dele. Já a projeção é em torno de uma hora. E por quê? Porque ele é assim, adocicado. E geralmente, gente, perfume adocicado na minha pele, exala. Eu acho que é porque eu não gosto muito. Ele exala e fixa. Parece que é para judiar da minha pessoa. Mas, enfim. Se bonitinho, fixa bem em torno de sete horas. E projeta bem na primeira uma hora. E eu acho um excelente custo-benefício. Eu acho maravilhoso. Porque deu um preço muito acessível. E você vai estar perfumada no seu dia a dia. Sem gastar muito. Não é verdade? Então, Flair de Femme. Aprovado, viu, dona La Rive? Dona La Rive não costuma, gente. Muito difícil o perfume da La Rive me decepcionar, tá? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.